Muito bom dia pra você que está começando mais uma terça-feira comigo aqui no canal do Alessa chegando com as primeiras informações do Fluminense que volta a treinar hoje no CT não foi ontem não, ontem eu falei no vídeo pela manhã que o Fluminense voltaria na segunda-feira só que o clube divulgou a programação semanal somente ontem no fim da manhã se eu não me engano e foi aí que a gente ficou sabendo que o Fluminense teria folga também na segunda-feira então foram três dias de folga, sábado, domingo e segunda o elenco retoma os trabalhos nesta terça e inicia portanto ou dá sequência, preparação pra volta ao Campeonato Brasileiro no domingo contra o Juventude lá em Caxias do Sul então finalmente vamos aos poucos viver a expectativa de mais um jogo do Fluminense depois desta data FIFA que ainda está rolando está rolando mas tem notícia exclusiva aqui fique até o final deste vídeo porque temos informações importantes pra vocês o que é importante também se você não garantiu ainda seu ingresso pro jogo da Libertadores contra o Atlético Mineiro oitavas de final corra pra gente lotar já garantiu o Maracanã lotado o quanto antes pra esse jogo tão importante quartas de final da Libertadores 34 mil ingressos já foram vendidos todos para sócios 34 mil já foram comercializados então você que é sócio vai lá, já garanta a sua presença eu tenho certeza que a torcida do Fluminense vai ter um papel fundamental neste jogo de ida diante do Galo e vamos direto aqui sem perder tempo com as principais informações deste vídeo aqui pra vocês conseguir com exclusividade aqui pro canal do Alessa o parecer do Conselho Fiscal aprovando as contas do Fluminense em 2023 ou seja, do exercício de 2023 e temos aqui as justificativas para isso e também detalhes das contas do Tricolor em relação ao exercício do ano passado bom, o Conselho Fiscal começa destacando aqui que muito embora a apreciação e votação dos conselheiros do clube sobre as demonstrações financeiras devam ocorrer por força estatutária até o fim do primeiro trimestre este Conselho somente recebeu as referidas demonstrações financeiras no dia 13 de maio iniciando sua análise no dia 21 de maio então um atraso muito grande essas contas já eram pra ter sido votadas ali no final do primeiro trimestre então vamos para as notas aqui do Conselho receita bruta o clube encerrou o ano de 2023 com receita bruta de pouco mais de 480 milhões de reais ao compararmos com o ano de 2022 temos uma variação positiva de 31,46% visto que neste ano a receita bruta foi de 347 milhões de reais então um aumento de 38% na receita bruta receita líquida a receita operacional líquida atingiu um montante de 451 milhões de reais subtraindo aí subtraindo por perdão impostos, contribuições e direito de arena aí fica esse valor e aqui o Conselho Fiscal elencou aqui fatores relevantes que impactaram no crescimento da receita operacional líquida aumento de 83% no direito de transmissão e premiações por performance redução de 82% na venda dos direitos econômicos de atletas aumento de 52% com receitas de patrocínios aumento de 154% com receitas de sócio-sociedor e aumento de 61% no match day incluindo bilheteria então salta os olhos aqui primeiro, 83% no direito de transmissão premiações por performance e aumento de 154% com receitas do sócio-sociedor para vocês verem como é importante para o clube o sócio-sociedor e aí a gente vai aqui para as despesas as despesas totais do Fluminense em 2023 ficaram em pouco mais de 404 milhões de reais comparado com o ano anterior que foi de pouco mais de 356 milhões a variação positiva foi de 13,65% ou seja, aumento de 13,65% em relação ao ano passado só para vocês terem noção olha só o gasto com remunerações salários, encargos e benefícios ou seja, folha salarial 323 milhões o aumento foi de 115 milhões tá pessoal? 115 milhões em relação ao ano anterior a gente também teve um aumento ali de 33 milhões com gastos de viagens e aí inclui despesas de viagem no total muitos jogos de Libertadores até o final incluindo o Mundial de Clubes então a gente teve aí portanto essa essa despesa total aí no montante de 404 milhões de reais vamos para o resultado do exercício diz aqui o Conselho Fiscal pelo segundo ano seguido o clube alcança o resultado positivo em 2023 em pouco mais de 78,7 milhões então descontando a receita líquida com as despesas operacionais que teve o Fluminense o clube tem como resultado do exercício um superávit de 78 milhões 721 mil reais o gráfico aqui embaixo destaca os resultados de 2015 até 2023 e aí a gente observa olha só a situação em 16, 17, 18, 19 e 20 o Fluminense começa a reagir de maneira mais consistente ano passado fechou 2022 fechou em positivo com o superávit em 2023 também desde 2020 o clube apresenta evolução consistente embora ainda distante do que este conselho acredita ser adequado ao porte e grandeza do Fluminense Futebol Clube consideração importante aqui do conselho o Fluminense em união a outros clubes brasileiros formou a Liga Forte União com o propósito de negociar os contatos os contratos de direitos comerciais do Campeonato Brasileiro no período entre 2025 e 2074 ou seja 50 anos já falamos muito sobre esse assunto aqui foram negociados 20% destes direitos com terceiros pela LFU onde o resultado deste transação para o Fluminense foi no valor de 213 milhões e meio de reais deste total 122 milhões 194 mil reais foram recebidos em novembro do ano passado o saldo restante será recebido em dezembro de 2024 37 quase 38 milhões e em maio de 2025 pouco mais de 53 milhões de reais então isso é algo a gente tem que levar em consideração já vou voltar nesse ponto então vamos ao parecer final aqui do Conselho Fiscal desta forma o parecer deste Conselho considera quanto aos números analisados e auditados que estão devidamente alinhados à realidade econômico financeira do Fluminense Futebol Clube no dia 31 de dezembro de 2023 pelos motivos dispostos o Conselho Fiscal recomenda a aprovação das contas do exercício de 2023 sem ressalvas aí esse ponto aqui me deixa um pouco pensativo porque o Conselho ele faz uma consideração importante aqui em relação a esse valor de 122 milhões que o Fluminense recebeu no ano passado e é uma receita totalmente vamos dizer inesperada ou uma receita que não estava prevista ali inicialmente no orçamento enfim foi uma receita que chega vamos dizer assim um dinheiro novo a galera que lida com os números a galera da contabilidade tem palavras que podem expressar e resumir melhor isso mas é uma quantia bem significativa se a gente olhar para o resultado final aqui do exercício é um resultado positivo de 78 milhões de reais se não entra essa grana aqui 122 milhões de reais a gente teria um resultado negativo do exercício mesmo com tudo o que o Fluminense conquistou no ano passado que foi um ano inesquecível para todos nós para vocês terem a noção da dificuldade e dos gastos que aumentaram também dos investimentos que foram feitos investimentos a manutenção do elenco que ficou mais caro à medida que os contratos foram renovados premiações que são pagas grande parte da premiação da Libertadores foi para os jogadores então tem uma série de questões que a gente pode discutir talvez eu esteja muito simplista aqui a galera que entende eu não sou especialista no assunto aliás a análise do conselho fiscal ela é muito mais profunda em relação a esses números planejo até fazer um outro vídeo aqui com o especialista para explicar melhor isso para a gente entender melhor esse momento financeiro do Fluminense porque repito eu não sou especialista eu estou aqui para tentar traduzir para vocês a melhor forma possível esses números então talvez eu esteja vendo a coisa de forma simplista mas para mim isso é bem evidente esse dinheiro ele teve um papel fundamental para que o Fluminense tivesse condições de fechar de fato o ano passado com um saldo positivo então é algo que preocupa bastante a dívida do clube segue crescendo muito a gente sabe as dificuldades são gigantescas e por isso cara só pensa uma queda para a segunda divisão que loucura que não há só de pensar nisso você vê o clube ganhando libertadores ganhando o Merré Copa foi esse ano mas o Carioca não conta muito financeiramente mas foi o grande ano do Fluminense o grande ano do Fluminense e mesmo assim disputando o Mundial de Clubes etc etc e a gente vê que a situação financeira do Fluminense ainda é muito muito complicada colocando na tela para vocês aqui a já tradicional carta do presidente Mário Bittencourt que é enviada aos conselheiros aliás a votação do conselho vai ser no dia 17 às 8 da noite para aprovação desse parecer fiscal das contas do clube como um todo de 2023 aí tem uma carta aqui que é extensa quem quiser pode dar um pause no vídeo para ler a carta do presidente Mário Bittencourt completa se você der um pause você pode ler com mais tranquilidade eu não vou ler tudo aqui porque senão vai ficar muito grande mas destacando aqui alguns pontos ele diz aqui um dos principais fatores a permitir a preservação do elenco e portanto a conquista da América foi a bem sucedida operação de criação de um bloco comercial de venda de direitos de transmissão embrião de uma futura liga de clubes veio daí boa parte dos recursos com os quais contamos para dar estabilidade ao caixa sem esquecer performance do time atenção para esse trecho aqui está se referindo justamente a esses 122 milhões de reais que entraram em novembro de 2023 uma prova deste compromisso com a instabilidade das contas é que conseguimos fechar o ano tendo todas as certidões de regularidade fiscal em dia fato inédito nas últimas décadas da nossa história graças a isso nos habilitamos no processo de disputa pela concessão no Maracanã e a obtenção de recursos financeiros através de mecanismos de incentivo fiscal outra boa notícia é que nossos índices de liquidez e endividamento que vinham melhorando ano a ano tiveram um verdadeiro salto de qualidade neste exercício e reflete em parte as premiações obtidas com a conquista da Libertadores por óbvio mas também a austeridade com que vimos tratando nossos compromissos ainda muito caminhar para que Fluminense alcance os níveis de estabilidade que desejamos nossa dívida é alta e nossa receita tem que crescer ainda mais e de forma consistente estamos cientes que temos desafios esportivos e de reconstrução institucional à frente com responsabilidade com ousadia e não custa lembrar com a certeza de que não existe objetivo que não consigamos alcançar quando o clube trabalha unido e em harmonia diz aqui esse final da carta do presidente Mário Bittencourt portanto o parecer do conselho fiscal do Fluminense aprovando as contas do exercício de 2023 sem ressalvas de acordo com o conselho e o conselho deliberativo vai votar as contas no ano passado no dia 17 como eu disse às 8 da noite se liga no link que está aqui no comentário fixado na descrição do vídeo porque é o link da mais ágil porque você deve falar com a mais ágil se você é aquela pessoa que está precisando de dar uma reforçada no caixa nos próximos meses está precisando de uma grana extra porque precisa pagar uma dívida quer fazer uma viagem quer fazer um investimento enfim seja lá qual for a sua necessidade a mais ágil pode te ajudar a antecipar aquela grana que está lá no FGTS que você não pode usar que você não pode mudar então a mais ágil faz exatamente isso antecipa esse dinheiro e você recebe rapidamente o nome mais ágil não é por acaso é tudo muito rápido e sem burocracia é só entrar em contato com eles para você se informar sobre taxas passo a passo todo o processo é importante entender como tudo funciona entre em contato com a mais ágil eu tenho certeza que você não vai se arrepender vamos lá pessoal ontem o presidente Mário Bittencourt resolveu se manifestar sobre a tentativa do São Paulo de anular o jogo a gente vem falando isso desde o final de semana o São Paulo está tentando via STJD anular aquela partida contra o Fluminense porque entende que houve erro de direito naquele lance do Calum Elis já temos muito esse caso aqui e o presidente Mário Bittencourt resolveu se manifestar e foi para cima olha só o que disse aqui o Mário num comunicado feito aqui ao GE tenho 25 anos de experiência na justiça desportiva e posso afirmar que não existe qualquer fato ou fundamento jurídico que justifique essa medida ajuizada pelo São Paulo o São Paulo não tem razão em seu pedido porque não houve qualquer erro de direito no caso em questão que justifique a anulação da partida aliás não houve erro de direito de fato ou qualquer prejuízo ao São Paulo no referido lance para que se anule uma partida por erro de direito além da comprovação de erro que não houve neste caso se faz necessária a interferência direta no resultado o que também não ocorreu e se tivesse havido o erro de fato o que também não ocorreu mesmo assim não se poderia falar em anulação de partida porque erros de fato não constituem fundamento para a anulação de partida fosse assim toda rodada no campeonato teria jogo anulado pelo tribunal e o São Paulo sabe que não tem sentido o pedido que está fazendo até porque em 2020 tentou a mesma coisa contra o Atlético Mineiro e não teve sucesso no tribunal nós confiamos que o tribunal não deixará essa medida prosperar e prestigiará o resultado conquistado de forma justa dentro de campo evitando abrir um precedente perigoso para a estabilidade da competição disse aí Mário Bittencourt São Paulo se baseia no artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desesportiva que prevê a possibilidade de anular um jogo em que o árbitro deixe de cumprir as regras do futebol ontem a Jéssica a Jéssica Sescon do Esporte TV o Redação Esporte TV tem um debate muito bacana com um grande amigo Marcelo Barreto o Carlos Eduardo Mansu também estava na bancada e infelizmente eu não consegui achar esse trecho aqui porque eu gostaria de trazer aqui para vocês a Jéssica resumiu resumiu perfeitamente tudo que eu venho falando aqui nesses últimos dias que é a questão moral do jogo é querer utilizar a letra fria da regra da lei vamos dizer assim o pragmatismo da lei para tentar manchar um jogo e abrir um precedente perigosíssimo para as discussões de arbitragem daqui em diante para algo que não teve efeito algum dentro de campo a minha opinião aqui vocês já sabem já falei nos últimos dias acho que não tem necessidade de repetir foram vídeos que tiveram bastante audiência então apesar de eu sei que teve gente que discordou eu respeito quem discordou não tem problema mas quem assistiu redação de ontem sabe do que eu estou falando e também sabe sobre o que eu falei desses últimos dias é querer tentar utilizar a regra que realmente está ali e houve para mim um erro de conduta ali do árbitro mas um erro que claramente não impactou em absolutamente nada o resultado e nem o lance em si desde o início eu estou falando seria um completo absurdo e ridículo anular um jogo por causa de um lance como esse e aí o Mário Bittencourt veio a público se manifestar e foi para cima dos caras inclusive citando um caso do São Paulo em 2020 que eu nem me lembro para falar a verdade em relação ao Atlético Mineiro no fim das contas como eu disse para mim o São Paulo está jogando para a galera desde o início e isso não vai dar em absolutamente nada e mesmo que eles tivessem protocolado no prazo correto de 48 horas essa tentativa de anular o jogo e não esperado ali o áudio do VAR ser publicado mesmo assim eu seria capaz de apostar que nada aconteceria isso abre precedente perigoso e é para mim uma uma ação de má fé tentar usar esse detalhe importante de fato que a gente sabe está na regra do jogo para tentar anular um lance ali que não impactou em nada a partida ah uma coisa importante aqui antes de encerrar eu recebi um e-mail do Paulo Henrique Magliano e além dele outras pessoas comentaram no vídeo de ontem quando eu falo sobre as vendas do Fluminense nesta temporada e que o resultado dessas vendas mais de 226 milhões de reais que foi histórico o Fluminense com isso conseguiu dobrar a meta que tinha no orçamento em relação a previsão de vendas para a temporada 2024 que é cerca de 115 milhões de reais então o Fluminense praticamente dobrou esse número e eu tinha falado que na verdade não é bem assim porque o Fluminense não vai receber a vista todo esse montante ou seja jogadores que foram negociados esse ano mas ele enviou esse e-mail aqui e como eu disse outras pessoas também me chamaram a atenção dizendo que quando uma empresa faz um orçamento de vendas e faz uma previsão de receita não importa quando ela será recebida ela é registrada no montante total como receita do período isso é conhecido como regime de competência ou seja reconhecer a receita e também a despesa no momento que ela ocorre com relação aos recebimentos oriundos dessa venda são projetados no fluxo de caixa que as empresas também preparam nos orçamentos então essas receitas ou seja todas essas vendas elas são reconhecidas como receitas deste ano de 2024 independentemente se o Fluminense recebe agora ou não inclusive as despesas também as compras que o Fluminense fez o clube compra de forma parcelada mas conta para este ano de 2024 o valor total então o Fluminense ele vendeu por exemplo vamos pegar aqui 226 milhões que eu citei 226 milhões de reais e gastou nessa janela pouco mais de 80 cerca de 80 milhões estou arredondando aqui os números só para exemplificar contando a janela anterior também então o Fluminense teria um saldo de 146 milhões nessas operações mas arredondando aqui tá galera agradecer ao Paulo Henrique a todo mundo que fez essa correção aqui o importante como eu disse estou longe de ser um especialista na área muito longe muito pelo contrário o objetivo é sempre tentar passar a informação correta acima de qualquer coisa e de forma que vocês possam entender melhor e quando a gente erra é fundamental é importantíssimo fazer as correções devidas então agradeço a todo mundo que comentou e fez essas observações beleza fechou ao longo do dia então a gente volta com mais informações só não esquece do like é muito importante é de graça galera faz o YouTube recomendar conteúdos aqui do canal deixa o like aí no seu comentário e se inscreva tamo junto um abraço tchau tchau tchau